E aí pessoal, de volta aí com umas dicas de Maia. Bom, como todo programa aí de criação, temos nossos atalhos e o Maia não é diferente. Então, para dar agilidade no nosso processo de criação e modelagem, a gente vai usar bastante essas três ferramentas aqui, que é de movimentação, rotação e escala. Então, para a gente não estar vindo aqui toda hora aqui no painel a buscar elas, eu vou mostrar com aquela atalha delas, que é W para movimentação, E para rotação e R para escala, beleza? Então, a mão esquerda vai ficar em cima dessas três teclas aqui, para estar alterando na hora que a gente estiver fazendo o nosso processo de modelagem. Então, W para movimentação, E para rotação e R para escala, beleza? Para você movimentar a câmera desse jeito aqui, rotacionar a câmera, você segura o Alt mais o botão esquerdo do maldo, beleza? E aí você vai conseguir rotacionar a câmera desse jeito aqui, você pode vir para aqui também, ó, você seleciona aqui, ó, e rotaciona aqui, beleza? Mas eu não gosto muito não, porque o pivô fica meio louco, então para ficar mais, fica melhor. Então, você movimentar a câmera de um lado para o outro, assim, para baixo aqui, ó, segura o Alt, e botão no meio do mouse aí, a bolinha, tá? E aí você vai fazer esse movimento aqui, que é a Pan View, para você dar um Zoom, Zoom In e Zoom Out, você segura o Alt e o botão direito do mouse, e aí esse movimento aí faz que ele vá direita, e você vai dar o Zoom In e o Zoom Out, beleza? Porque é bem de boa. Para você trocar as views, aqui a gente está na perspectiva, né? Você dá um clique na barra de espaço, e aí vai aparecer as quatro views aqui, já, top, front, left, or right, no caso aqui está a right, né? E a perspectiva. Para você ativar qualquer visão autográfica dessa, você só precisa focar o mouse em cima da visão e apertar a barra de espaço, assim, não precisa clicar em nada. Então, a barra de espaço voltou, barra de espaço pronto, você pode ver que aqui no Rio Club aqui, ele já mostra para ver para a gente, para optar a visão, barra de espaço, barra de espaço, beleza? Eu também não gosto de trabalhar ainda desse jeito, que eu acho que demora demais, eu gosto de trabalhar com o atalho, como eu falei, então provavelmente eu vou segurar a barra de espaço, para quem está começando agora, eu indico que trabalhem alternando desse jeito aqui, que vai ficar mais fácil. Para vocês trabalharem, até vocês pegarem o jeito, e começarem a alternar as listas aí, com a Hotbox mais rápida aqui, beleza? Isso é um livro que eu dou para vocês aí, para vocês ficarem mais vaginando para a gente de criação. Para criar um polígono, temos essa nossa bandeja aqui de polígono, tá? Então, você dá um clique, ele já vai aparecer ali, no centro do grid, do nosso grid. Se ele não aparecer direto no centro do grid, ou se ele não quiser que ele apareça, você vem aqui no Display, perdão, Create, Poligons, e ativa essa opção aqui, ó, Interactive Creation, beleza? Que aí você vai fazer o quê? Você vai apertar, vai selecionar o objeto que você quer criar, no caso ali eu selecionei um box, e aí você delimita o tamanho que você quer do seu box, beleza? Eu, particularmente, para mim, diferente, que é do jeito ou do outro jeito, até porque, como eu falei, eu gosto de trabalhar com o atalho, então eu geralmente vou criar assim, ó, segurando o Shift e o botão direito do mouse. Aí tem um menuzinho de opções aqui, e aí eu escolho qual é o objeto que eu quero criar, por exemplo, um pulgo, e eu vou lá e empino o pulgo, beleza? Temos aqui, ó, o botão direito em cima do objeto, aí vai aparecer esse menuzinho aqui pra gente, que é o menuzinho que a gente seleciona as faces, as edges e os vertex do objeto, ou o objeto em si, tá? As faces são as faces do objeto normal, tá? Isso também é muito utilizado aí na nossa criação e modelagem. As edges, nada mais é do que as linhas do objeto, beleza? Então, a gente vai usar bastante o processo de criação, e os vertex, mesma coisa, só que são os pontos que tem que ligar as edges, tá? A gente também vai usar bastante isso aí, então, não tem quem presa a isso no momento, porque até porque a gente vai passar tudo isso muitas vezes, mas botão direito em cima do objeto, objeto move, botão direito em cima do objeto, você espalha o que você quer trabalhar. Isso a gente vai usar só mais em modelagem mesmo, beleza? Quando você cria um objeto, deixa eu botar aqui pra lá, deixa eu tirar aqui, quando você cria um objeto, você pode aumentar ele pela escala aqui, ou você pode aumentar ele pelo channel box, tá? tem ele aqui, o polycreme 1, aí tem as, tem as divisões dele, largura, altura e profundidade, pode delimitar aqui o tamanho que você quer deixar no seu box, e quantas subdivisões você vai querer que ele tenha, no meu caso aqui ele só tem uma, que é o padrão, que ele vem quando a gente cria, tá? Eu vou aumentar aqui pra tirar 4, tá? Pode ver que aumentou, acho que é o número de vinhentos dele, aumentou aqui o padrão, ah não, não quero criar nele por inteiro, beleza, só que eu vou criar aqui na largura e na altura, beleza? Vê que tem 3 e tem 2. Ah, nós só quero dar profundidade, beleza. Aí isso é bastante usado aí, do teste de criação também, eu não me engano muito aí, só se eu tiver um objeto já pré-definido, e sei quantas, quantas faces eu vou utilizar pra modelar, e aí eu vim aqui e seto esse, eu seto essas subdivisões, senão a gente vai alterando as vezes, conforme a gente vai criando, remodelando o objeto. Tá? Então, é só o pessoal que mostrou esses atalhos aí pra vocês, e fiquem ligados aí galera, abraço.